O mestrado em Matemática da Universidade Federal de Viçosa está com inscrições abertas. Desde 2008, o curso é oferecido pelo Departamento de Matemática da UFV e tem como objetivo central a ampliação e aprofundamento dos conhecimentos na área, buscando formar profissionais altamente qualificados em suas quatro áreas de concentração, álgebra, análise, geometria e topologia e sistemas dinâmicos. Além da carreira acadêmica, como docente ou pesquisador, o mestre em Matemática também pode atuar em diversas áreas do mercado de trabalho, como bancos, empresas de logística, telecomunicações, institutos de pesquisas, dentre outros. A UFV é conhecida por ser uma das universidades mais bonitas do país. O Campus Viçosa, que é onde fica a pós-graduação em Matemática, está localizado a 220 quilômetros da capital Belo Horizonte. Além de cenários com muita área verde e prédios históricos aliados a construções modernas, o estudante terá à sua disposição uma estrutura física com amplas e arejadas salas de aula, laboratórios, bibliotecas e espaços para estudo. O nosso corpo docente é bastante qualificado. Todos os professores possuem doutorado e alguns pós-doutorado, no Brasil e fora do Brasil. Os professores estão distribuídos nas quatro linhas de pesquisa do programa. Outro diferencial da pós-graduação da UFV é que, além da qualidade do programa, os estudantes podem usufruir de uma excelente estrutura de assistência estudantil, que conta com atendimento médico, odontológico, psicológico, restaurantes universitários, com preços acessíveis, entre outras ações. A UFV também oferece oportunidades de esporte, lazer e cultura aos seus estudantes, o que torna a vivência por aqui muito agradável e enriquecedora. Somado a tudo isso, a cidade de Viçosa também oferece muitas vantagens aos estudantes, como um custo de vida acessível, facilidade para locomoção dentro e fora do campus universitário, além da receptividade característica dos mineiros. Por esses e tantos outros motivos, aguardamos você no programa de pós-graduação em Matemática da UFV. A UFV é que, além da qualidade do programa,